O calendário de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física não foi alterado, mesmo com a decisão da Receita Federal de adiar em um mês a data final de entrega das declarações. Segundo a Receita Federal, o contribuinte continuará a receber o reembolso em cinco lotes mensais, de 31 de maio a 30 de setembro. No primeiro lote, no fim de maio, terão prioridade os brasileiros com mais de 60 anos de idade, sobretudo os que têm mais de 80 anos, as pessoas com deficiência física ou doença grave e os contribuintes que têm o magistério como fonte principal de renda. Os demais lotes serão pagos em 30 de junho, 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. Os segurados do INSS e o Instituto Nacional do Seguro Social voltam a ser atendidos presencialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste. Em nota, o INSS informou que todas as unidades estão adotando medidas rigorosas para evitar a disseminação do coronavírus. A perícia médica, a avaliação social e os demais serviços voltam a ser realizados mediante agendamento prévio. Pelo telefone 135, é possível fazer inscrição na Previdência Social, obter orientações, esclarecer dúvidas, pedir benefícios e agendar atendimento presencial, entre outros serviços. As inscrições para as bolsas remanescentes do processo seletivo do primeiro semestre de 2021 do ProUni, o Programa Universidade para Todos, serão abertas nos dias 3 e 4 de maio. O ProUni é um programa de acesso ao ensino superior destinado a quem não tem diploma de graduação que oferece bolsas de estudo integrais ou parciais de 50% do valor da mensalidade em instituições privadas de ensino superior. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. É notícia em dois minutos.